Música 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 É o campeão Dos campeões Pernambuco Música 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 Baixa Verde, Palmeiras, Pão do Sul, Sabe Verde e Bonete Nunca vale a luta, uma guarda Sabe sempre viver pela frente E a pureza, libera e jogada E o Palmeiras, a dor da partida Transformando a realidade padrão Sabe sempre levar, diversificar e voltar E de volta é campeão E é fecha, que ninguém passa Linha da cante de raça Torcida que canta e viva Por nós só me meditei Quem sabe se é brasileiro Tô tentando a sua vida Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras 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 O Palmeiras é o time da Virada, o Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da Virada, o Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor O meu time é vencedor, a nossa time é o terror O Palmeiras, a mancha é guerreira, o meu time é vencedor E a nossa time é o terror, o litoral é o time do amor E dá-lhe dá-lhe foco, me dá-lhe foco Ei, você é ali, esquece meu Palmeiras e volta por ali, cu-u-u-u Ei, você ali, esquece meu Palmeira e volta por ali, Luzã! Ei, você ali, esquece meu Palmeira e volta por ali, Luzã! Meu Palmeira, meu Palmeira, você é meu bem querer! Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você! Eu vou falar pra todo mundo, eu vou falar pra todo mundo!